Pessoal, estamos aqui mostrando as bancas das Pedrinhas, o bairro das Pedrinhas, as Pedrinhas aqui está bonito, as bancas das Pedrinhas recebeu um asfalto, bem asfaltado aqui agora, recebeu asfalto, esse asfalto aqui vai até a Nova Iguíra, pessoal, esse asfalto aqui vai até a Nova Iguíra, estamos aqui nas bancas das Pedrinhas, aqui na cidade de Chique Chique Bahia, meu patrão, e quem é chique, quem passa por aqui, todas as pessoas que passam em Chique Chique, é chique, a gente mostrando a banca das Pedrinhas, a banca das Pedrinhas recebendo asfalto, asfalto aqui, asfaltada, as bancas todas das Pedrinhas, é moral, pessoal de Pedrinhas, é, do bairro de Pedrinhas, está feliz, né, feliz, porque o asfaltão aqui, né, é o asfaltão aqui, passando aqui, né, e aqui a gente está mostrando, ó, o asfalto aqui na banca das Pedrinhas, legal, né pessoal, legal, né, e aqui eu quero agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações, o sol está bastante quente, e aqui a gente tem que ter um cuidado aqui ao atravessar, né, e aqui tem um barzinho, ó, aqui, é, próximo a banca, tem um barzinho ali, ó, dos Milãs, organização Milã, Milã, Bar Alvorada, né, organização, nosso amigo Milã, né, ali o barzinho dele, né, logo aqui nas bancas das Pedrinhas, as Pedrinhas, está na moral, né, está na moral aqui, recebendo esse asfalto aqui na banca, né, o bairro de Pedrinhas, ficou legal, ô, meu jovem, beleza, ali tem um barzinho ali, ó, do nosso organização Milã, né, o Bar Alvorada, e aqui a gente quer agradecer a todos vocês que curtem e ouvem as minhas publicações, aqui estamos, hein, Chico Chico da Bahia, e quero agradecer a todos vocês que estão ligados nas minhas publicações, né, ainda não batizei essa banca aqui, daqui um dia eu vou pegar meu tênis e vou sair correndo aqui, onde tiver asfalto, aqui eu treinava bastante, quando ela não era asfaltada, mas estou precisando de batizar, né, até Nova Iguia, vou batizar, um dia, um domingo eu vou tirar para mim e batizar esse asfalto aqui, enquanto eu não batizar, eu não aquieto. Então a gente tem que agradecer a Deus por tudo, né, a gente mostrando aqui a banca das Pedrinhas, nós queremos ver a nossa cidade é desenvolvida, né, aqui a gente quer ver a nossa cidade é desenvolvida, mandar um abraço aí pra vocês, não é, familiar de Cristiane, né, Cristina, aí em Serra Azul, a gente mostrando a banca, ô meu jovem, beleza? E aqui eu mostrando as bancas das Pedrinhas, legal, né, pessoal, legal! E os pessoal falando comigo ali, a Igreja Nossa Senhora da Conceição, é, quero agradecer de coração mesmo, né, vocês que curtem e ouvem as minhas publicações. É, pessoal do Serra Azul, aquele abraço, pessoal da Altinga, pessoal do Ecapão do Martim curtindo as minhas publicações, estamos aqui na banca das Pedrinhas, né, aqui, opa, meu jovem, aqui a gente tem que, aqui a gente tem que ter um pouquinho de atenção. Ô! Ô! É, é da onde aqui, Ilha? Ilha do Mirador? Os pessoal da Ilha do Mirador, um abraço, tudo de bom pra você! O pessoal da Ilha do Mirador, pegando o peixe e já vai, já vai levando o peixe ali, ó, pra comer assado, ó, ele ali, ó! O pessoal da Ilha do Mirador, aquele abraço, aquele salvo, né? Tudo de bom pra você! Valeu, meu povo! Pessoal pescando, e aqui eu vou agradecer de coração. E aqui, rapaz, é o raio, meu patrão! Os pessoal ali de boa, né? É muita gente, né, pessoal? Minas Gerais, Paraná, Curitiba, curtindo as minhas publicações. Vocês que estão em outras regiões, né, mostrando aqui o bairro de Pedrinha, né, para vocês, é isso aí, um abraço a todo, um abraço a todo motoqueiro, né, a todo motoqueiro, né, aquele amigo motoqueiro, um abraço a todos vocês, motoqueiro, né, agradecer a todo o povo de Chiquichique que estão curtindo as minhas publicações. Principalmente, um abraço e um salve aí para os motoqueiros de Chiquichique, né? Um abraço para todo motoqueiro, em geral, que eu estou mostrando aqui, a nossa banca bem asfaltada, né, um abração, né, e mandar um salve aí para os motoqueiros, né, um abraço, tudo de bom pra vocês! É a equipe do motoqueiro de Chiquichique, né, um abração, e aqui eu vou ensaiando as minhas publicações, Rafael Raio.